Rapaziada, antes da gameplay começar, eu vou agradecer rapidinho para a senhora desse vídeo, que é a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Ela oferece mais de 150 cursos profissionalizantes online, conta com mais de 60 mil alunos e está cheio de profissionais qualificados tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em copywriting, design gráfico, ilustração, marketing digital, fotografia, roteiro para cinema, TV e games, entre muitos outros cursos, a EBAC é a brava para você. Para dar um exemplo legal, eu vou usar o curso de Game Designer e de Desenvolvedor Unity que tem lá na EBAC. Nesse curso, você vai usar bastante os princípios do Game Design e ao mesmo tempo a Programação Unity, que é uma das ferramentas mais usadas para criar jogos hoje em dia. São mais de 40 horas de aulas, 3 jogos, mais 2 projetos que você vai conseguir fazer para aprender e criar jogos em Unity. O bravo da parada é que o Brasil é o top 13 da posição mundial de países líderes do mercado de games. Já são mais de 1.5 bilhões de dólares nesse mercado aqui no Brasil, contando com 375 estúdios espalhados por aqui. Aonde se você fizer o curso, dá tudo certinho, né? Quem sabe você não trabalha em um desses estúdios. Começando com um salário médio inicial de R$8.200,00. E podemos chegar até R$18.000,00 dependendo da região, cargo horário e nível de experiência. Gente, esse foi só um dos vários cursos da EBAC. Então se interessou, fique sabendo que está rolando o mês do consumidor. E está tendo 60% de desconto nos cursos. O site vai estar aqui na descrição para quem ficou curioso, hein? Além disso tudo, ainda pode usar o código do Juqueira, que é Jukes200,00, para mais R$200,00 de desconto. É isso, rapaziada. Obrigado pela atenção e bora para o vídeo. Cara, Rafa Caixa, ele está de verdinho, chat. Provavelmente o osso revestido. Vou tentar tirar aqui sem tomar dano. Uh, tiramos o osso revestido. Level 2. Oi, WTF! Eu cancelei meu auto-ataque e não dei ue nele, chat. Olha lá, isso que eu queria fazer naquela troca passada. WTF, eu perdi esse mínimo. Vem, porra! Vem, porra! Para de fazer o teu head, filhão da puta! Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vai... Mata os dois, doidão. Está maluco? Não entendi. Brota! Brota! Oh, não deveria ter ficado. Oi, Romeu, Zé, chat. Eu botei minha barreira, não tinha como ele fazer nada. A partir do momento que eu dei ue, atravessar a barreira, eu estava morto. Foda-se, Grey. Foda-se, tu cagou para mim. Foda-se. O jogo, então. Pera, mas o Jarvan ganhou top? Eu acho que o Jarvan ganhou. Ele está com uma assistência. Ele não foi em mim. Puta que pariu. O cara está muito puto, chat. Oh, nem fudendo. Nossa, mas eu acerto um, bro. Ele é. Thresh God. Ih! Vem então, seu merda. Cara, eu morro aqui. Foda-se. Tomek. WTF! Escudo, rio, piroca! Espera aí, Teco. Vou salar o cara aqui rapidão, mano. Não tenho ataque speed suficiente para fazer isso que eu queria? WTF! Por quê? Cara, ele é muito tanque. E o Day Ignite, como é que ele se curou 180? Eu não estou muito interessado nessa luta, não. Será que eu não estou, chat? Será que eu não estou? Vai ter que flechar, amigo. Foda-se, porra! Que desgraça de boneco, velho! Milho! Eu forço aqui? Forço mesmo? Vai ter dragão já já. Vou dar B, velho, para esse drag. Milho top, velho. Vai ter dragão e 20. Não, mas tu sabia! Eu acho que eu vou para o top, velho. Fica mid, Fiora. Se pá, que eu vou dar um reset mental na nossa Fiorinha, mano. Nossa, eu estou contra uma goia em 6 barra 1, chat. Eu acho que eu só morro. O que vocês acham? What the fuck foi isso? What the fuck foi isso, cara? Eu saí do range para dar o airblade, tá ligado? Mas não dá, mano. Saí do range do W. Aí não dava para apertar R. Acho que a Fiora está sendo bem feliz agora, chat. Peguei duas barricadas, mano. Olha essa janela de companheirismo. O espírito de equipe aqui, mano. No Pog Luke QW. Obrigado, Jarvan. Nice. Ele morre? A Gwen vai tentar matar a gente. Morre, filha da puta. Tu viu o MR, chat? Tu viu o Harmony MR? Caralho, eu dou zero de dano quando o cara está low daquele jeito, mano. Porque eu só tenho espada do rei, tá ligado? Eu preciso de algum item para cobrir a falta de dano da espada do rei quando o cara está low daquele jeito. Ai, moça. Oh! Knock up de alguém inesperado. Knock up no Lucian. Vamos no Jarvan. Oh! Nice! Vamos olhar ali. Eu tenho move speed? Não tenho. Fuck! Odeio no build a Zelo, cara. Se eu tiver Zelo, eu pegava. Acho que eu não pegava, não. Se eu não tivesse a torre, eu pegava. Eu deixava no Minion. Vou tentar pegar a Ski. Será que a Gwen me sola, mano? Ih, acho que não sola, não, hein, tia? Nem tenta. Nem tenta que essa torre é nossa. Pode vir, pode vir. Acho que eu mato ela reta, até sem Minion, velho. Bota fé? Porque ela está sem ult, obviamente. Com ult é outra história. Vou ficar perto do Shaskedele aqui. Caso o Jarvan apareça. Aí eu faço isso. Papai é chato, hein, chat? Porra! Porra, meu! Oh, estou com dois aqui. Ah, mas a porra do meu AD Carry, velho. Desvia do bagulho. Uh, what the fuck? Nice, a Gwen usou tudo, mano. O bagulho é que o nosso DC me seguiu, velho. Ótima barreira. Peguei um negocinho aqui, adianta alguma coisa? Olha o Thresh! Põe ele aqui mesmo. Tchau. Eu queria esse drag, mano. Eu queria bastante esse drag. Tem como a gente pegar, chat? O jogo está bem encaminhado, mano. Sinto que aquela decisão de eu trocar mid com a Fiora foi maravilhoso, brother. Puxa a mid, né? Puxa a mid aqui antes. Ih, estão fazendo merda, hein? Paralho, mano. Esse boneco é muito broken, chat. What the fuck, brother? Cara, é muito broken, milho! Eu já estou forte demais. Eu posso só chegar no Forrest e sair matando todo mundo. O bagulho é como Jarvan. Uh, ele ia flechar nesse combo, velho. Cara, essa edge da legião está bugando a mente de muito player em Thunderdift, hein, chat? Vou levar isso aqui. Uh! Uh! Ai! Eu ralei, eu ralei. Vem pra você. Obrigado, Threshão. Herói. Ela não pega, não. Pega, não. Pega, não. Ainda toca uma mordezinha. Será que ela pega o Graves ali? Mais cinco. Ainda vai ajudar um pouco o Graves, velho. Pô, sempre que eu faço isso, eu morro, chat. Oh! What the fuck? Uh! Tomou o IK. Mate, filho da puta. Ué, eu não tenho no A Cup, não? Caralho, mas não dá muito dano, velho. Boom! Ok, GG agora? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, mano. Vai pro outro canto, né, doidão? Eu tô morto? 100%. Oh! Flash, otário! Eu quero um zelo aqui, mano. Vou direto pro boomer. Acho que vou pegar um zelo pelo boomer speed, velho. Tô mexendo lentão, mano. 390 é muito lixo. O Silas fez full tank ali, velho. Dá zero de dano, papo reto. Olha o dano do Silas. Olha o dano do Silas. Olha o dano do Silas. Uh! Finaliza aqui. Mate esse daqui. Olha o zelo, olha o zelo, chat. Olha o zelo dando efeito, porra. Boom, boom, boom. Boom, boom. Otário do caralho. Fala do zelo. Bora. Jeep. Jeep, baby. Bravos. Vamos ao subir. Vamos ao subir. ей